A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia Foi! Só de pra caralho essa menina entra na aula Deus é pra caralho essa menina esclanga Mas chegando no party plug, ela é a sensação Um short e um bem curtida, mostrando sua sedução Viva o batom, batom, grandão Viva o batom, batom, grandão Viva o batom, batom, grandão Ai, bom batom, meu Deus, bom batom, grandão Viva o batom, batom, grandão Viva o batom, batom, grandão Viva o batom, batom, grandão A Bíblia do batom, 약간 Com pra caralho? A Bíblia do batom é a Everyone E toda gente vai encarar Se tem ummart praça Psiclarda não na NBA A nouvelle vida que mora aqui do ombro Tá cheira de papio roxizou A boa da sua Trâns segurando E por isso tudo o dia se pra ver Peraí, brava, pula-pása Os pós, dentão, dano Seguindo, set em fãipa Com sempre o peço E aí, rapaz, pula-pása Códido, set em fãipa Se eu te dou, se eu te dou Ai te dou, já te contigo Se eu te dou Não, 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 não Não, 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 não